Oi, pop! Tudo bem? Hoje é o Miraculous RP! Uhul! Porque no vídeo de hoje eu criei uma nova personagem pra série Miraculous. E essa série se chama Superfusões! Então é uma nova série aqui no canal que quem me acompanha faz um tempo sabe que eu já tive várias séries. E essa é uma nova que Superfusões, que eu vou criar personagens com vários Miraculous. E no final do vídeo eu inclusive vou dar um nome pra ela, a gente vai transformar, fazer poderes, como se ela fosse uma personagem normal. Então bora lá? Então ó, já vou revelar os Miraculous que essa personagem vai usar. Mas quem que vai ser essa personagem? Essa personagem começa com M, termina com E. Essa personagem que vai usar os Miraculous de hoje é a Marinette! Pois é, Marinette. Então vou revelar os Miraculous que a Marinette vai usar. Joaninha com Abelha e tem mais um! É claro! E o Nuru, no caso da Borboleta. Então os Miraculous são Joaninha, Borboleta e Abelha. Bora ver como que vai ficar essa mistureba. Então ó, vamos começar. Vamos tirar a bolsinha. A blusa vamos colocar do Rock Moth. A calça da Lady B. Acessório de pescoço do Shadow Moth. Ó. Luva da Bug no ar. Mas tá estranho, tem um buraco ali. Calma, calma. Acessório de pulso do Cat no ar. Agora sim. O pingentinho do Rock Moth. A manga bufante da Penny Bug. Ó, pra dar um detalhe de Joaninha ali no meio da Borboleta. Acessório de costas do Monarque Bug. Aqui, porque é a mistura do Borboleta com Joaninha. Cabelo da Lady B. Bora lá. Aqui. O brinco da Lady Bug. O rosto vamos colocar da Lady B. Nossa, Belinha, quanta coisa. Pois é, ela é uma personagem bem elaborada. Acessório de rosto. Do Rock Moth barra Shadow Moth. Ah não, Shadow Moth é esse. Então é do Rock Moth. Já com matização. Vamos colocar umas abelhinhas em volta. Essas aqui. Mas não é de um personagem não, né? Não. E ela está pronta! Vamos tirar os comens que ela já está transformada. Quer dizer, depois a gente vai fazer a transformação. Mas, no momento, a gente vai analisar. Aí. Onde que podemos ir? Vamos teleportar pra algum lugar. Vamos para... Vamos para o Central Park. Aê. Olha só que linda! Vamos dar o 360. Ó. Gente, se estivesse na série, vocês gostariam, né? Eu amaria. Se você está assistindo o vídeo até aqui, comentar a hashtag... Nova! Que ela é uma nova personagem pra série Miracle. Ixi. Bom, hashtag nova. E do lado da hashtag, responda a minha pergunta. Se estivesse na série, você gostaria dessa personagem? Porque, ó. Vamos analisar. Miracos da abelha. Dá o poder da ferroada que paralisa. O da Ladybug. Tem muitos benefícios. Mas um dos é o Lucky Charming. Que te dá um item pra você vencer a batalha. E do Rockmove. No caso da borboleta. Você pode economizar outra pessoa. Pra te ajudar. E você mesmo pode escolher o poder. Gente. Incrível, não é mesmo? Eu adoraria. Apoio essa ideia. Pra sexta. Eu acho que vai precisar... Ah, não. Mas a borboleta vai estar com a Layla. Vai que ela rouba. É, não sabemos. Ataca com uma bazuca, assim, ó. A Layla. Hã? Miracos não faria isso. Imagina, tem. Batalha mais rápida da Ladybug. Tá com uma bazuca, rouba o Miracos e acabou. Ou a Layla que faça isso. Então bora transformar. Tem que transformar a céu. Aê, Bela. Uhul. Agora bora testar os poderes. Eita. Olha só. Abelinha, bora testar os poderes. Olha só. Então vamos lá. Começando por este Akumatizar. Ok. Poder do Miracos da Borboleta. Como ele não tem bem uma utilidade no desenho, não existe esse poder. Vamos criar uma utilidade pra ele. O personagem que tacar esse poder em algum vilão, o vilão paralisa e começa a flutuar. Hã? É isso mesmo. Flutuar? Ué, gente. Tem que usar a criatividade. Esse poder tem o poder de fazer o vilão ficar parado, ser paralisado e começar a flutuar. Mas e aí, quando ele para de flutuar? Ele cai... Bom, não sei. Se o vilão tiver algum poder a mais, talvez não. Mas como o Miracos não tem essas coisas, quando ele caísse iria ter uma nuvem que ia segurar ele. Poder das abelhas e paralisar mesmo. Ah não, mas no episódio lá da Rainha Vespa, essas abelhas que correram atrás da Ladybug e do Cat Noir, estavam tentando hipnotizar as pessoas. Então pode ser. Essas abelhas hipnotizam o vilão e o vilão começa a ser do time do herói. Pra detectar os itens da área que ela vai usar na missão. Voar? Muito útil, né? Nossa. Aceleraram, né? Socorro. Mordida venenosa, que no caso é a ferroada. E o golpe do ioiô. Vamos fazer o Lucky Charm. Lucky Charm! E... Uau! Miraculous, sofit you cre... Que isso? É uma música de Miracos modificada por mim. Miraculous, sofit you cre... I take the stress. Hã? Agora é a hora da gente criar um nome pra ela. Vamos pensar. Lady, muito comum. Decidiu o nome. Queen Mothbug. Rainha Mariposa Joaninha. Simples assim. Fácil de decorar. E que segue o estilo de Miracos. É tudo assim, os nomes. Não tem muito o que inventar. Queen Mothbug. Gostaram? Coloquem mais ideias aí nos comentários. E quem comentar a hashtag nova vai receber o coraçãozinho. Mas... Mas... Mas é então, Pops. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, Pops. E compartilhar com os amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mua! Mua! Mua!